Bem-vindos ao programa Mundo Animal, da TV Umburanas. Hoje vamos mergulhar no mundo misterioso e cativante dos gatos. Junte-se a nós para descobrir 10 fatos fascinantes que você talvez não saiba sobre nossos amigos felinos. Dos sertões aos mares, os gatos conquistaram uma variedade de habitats, cativando nossos corações e lares com sua independência silenciosa e graça felina. Prepare-se para se surpreender ao explorarmos curiosidades sobre a herança antiga dos gatos, habilidades sensoriais extraordinárias e peculiaridades anatômicas que os tornam criaturas verdadeiramente excepcionais. Observe um gato se limpando e você testemunhará um ritual meticuloso que é muito mais do que apenas vaidade. Equipados com línguas ásperas cobertas por papilas minúsculas, Os gatos passam horas cuidando de sua pelagem, removendo sujeira e pelos soltos, regulando a temperatura corporal e espalhando óleos naturais. O som suave de um gato, ronronando, é uma das melodias mais calmantes da natureza, com poderes curativos ocultos. Os gatos ronronam em uma frequência entre 20 e 5 e 150 hertz, promovendo a cura e o crescimento ósseo. Imagine um mundo banhado por um luar fantasmagórico, onde as sombras dançam e os movimentos são amplificados. É assim que os gatos enxergam o mundo, graças à sua visão noturna excepcional, com alta concentração de bastonetes, células fotorreceptoras que se destacam na detecção de luz fraca. Além disso, uma camada reflexiva especial chamada tapetum lucidum reflete a luz de volta através da retina, amplificando sua capacidade de ver em condições de pouca luz. Acompanhe-nos em uma jornada no tempo até o ano de 700 e 500 a.C., na ilha mediterrânea de Chipre, onde um antigo túmulo guarda um segredo notável. Lá, enterrado ao lado de um humano, encontra-se o esqueleto de um gato, revelando uma história de companheirismo que remonta a quase 10 mil anos. Esta descoberta fascinante fornece algumas das primeiras evidências da domesticação de gatos e sugere que nossos laços com esses enigmáticos felinos são profundos e duradouros. O mundo está vivo com sons, e os gatos são mestres em detectá-los. Seus ouvidos, controlados por 32 músculos, são instrumentos acústicos altamente sensíveis, capazes de girar 180 graus. Imagine uma reunião de gatos, seus corpos esguios movendo-se com graça e propósito. Essa fascinante agregação é conhecida como clouder, um termo em inglês que evoca imagens de travessuras felinas e camaradagem. Embora frequentemente considerados criaturas solitárias, os gatos exibem interações sociais complexas, especialmente dentro dessas colônias, comunicando-se por meio de linguagem corporal sutil, vocalizações e até mesmo aromas. Dê uma olhada nas patas delicadas de um gato, e você descobrirá um detalhe anatômico peculiar. Enquanto suas patas dianteiras ostentam cinco dedos, suas patas traseiras têm apenas quatro. Essa adaptação única aumenta sua agilidade e velocidade, permitindo que acelerem, saltem e mudem de direção com precisão. No reino dos contos felinos, a história de Black, o gato, se destaca como um conto de fortuna inesperada. Quando seu rico dono, Ben Rhea, faleceu em 1988, ele deixou para trás uma propriedade considerável, a maior parte da qual foi deixada para seu amado companheiro felino, Black, que herdou 12 milhões e 500 mil dólares. Os gatos são mestres da comunicação, empregando uma variedade de vocalizações, linguagem corporal e dicas olfativas para transmitir suas mensagens. Eles podem produzir mais de 100 sons distintos, cada um com seu próprio significado sutil. Assim como as impressões digitais humanas, cada gato possui um padrão único de cristas e sulcos em seu nariz, conhecido como impressão nasal, que serve como uma forma de identificação. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada cativante pelo mundo dos gatos. Esperamos que você tenha gostado de descobrir esses 10 fatos fascinantes sobre nossos companheiros felinos. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal da TV Umburanas para mais conteúdo animal fascinante. Até o próximo programa, continue explorando as maravilhas do reino animal.